Toda vez que a gente pensa que, olha, não tem como esse pessoal ser mais burro do que o que já foi divulgado até agora, eles provam que o buraco é mais embaixo. Em pleno fevereiro de 2024, General Heleno mantinha em sua casa anotações, veja bem, de próprio punho, em que ele pregava golpe de Estado. O General Heleno tinha ali praticamente um esboço de minuta de golpe e ainda pregava aí coisas contra o Alexandre de Moraes. O melhor, até então, vimos aí a minuta do golpe no gabinete do Bolsonaro, vimos aí a minuta do golpe no armário da casa do Anderson Torres, tinha a minuta do golpe, uma outra, também com o tenente coronel Cid no celular dele, mas o General Heleno foi além, o General Heleno foi muito, muito, muito além. Ó, o caso do Anderson Torres, a gente pode falar, caramba, tivemos o 8 de janeiro, o Anderson Torres, ele saiu do Brasil, exatamente parte aí do golpe era eles não estarem no Brasil pra falar que não era nada a ver com eles. E no dia 9 de janeiro, ele achou que o golpe ia dar certo. No dia 9 de janeiro, a Polícia Federal foi na casa dele, ele não imaginava que ia dar tão errado e que teria uma busca e apreensão, e aí pegaram a minuta do golpe. Anderson Torres fala, pô, foi burro? Foi, mas dá um nível assim de burrice. É, tenente coronel Cid foi preso em maio, 4 meses depois do golpe ter dado errado, ele ainda tinha no celular dele todas as conversas, ele ainda tinha no celular dele todos os arquivos que foram enviados a ele, inclusive a minuta do gol. Mais do que isso, ele tinha outras conversas ali com juristas, tudo mais, que mostram como é que foi a confecção da minuta do gol. Tá, esse é um nível de burrice muito acima, que é pior ainda quando você imagina que ele deixou tudo isso na nuvem, estava tudo isso no Google Drive dele, com link aberto pra qualquer um ver. Tá, Jair Bolsonaro, em pleno fevereiro, tinha ali impresso a mesma minuta do golpe. O Bolsonaro, ele tem um atenuante aí no nível de burrice. Diz aí o advogado dele que o Bolsonaro, ele imprimiu a mesma minuta do golpe que era do tenente coronel Cid e que ele imprimiu pra ler quando isso veio à imprensa. Ele queria ler qual era o documento que foi apreendido com o tenente coronel Cid e que aí ele tinha impresso por conta disso. O gabinete do Bolsonaro no PL foi inaugurado em fevereiro de 2023, em fevereiro não, em abril de 2023, quando ele voltou pro Brasil. Enfim, não tinha como ele ter impresso aquilo antes da tentativa de golpe, essa é a versão aí deles. Tá, um atenuante aí no nível de burrice. Porém, o general Heleno foi além de todo mundo. Porque o general Heleno, um ano e dois meses depois do golpe dar errado, ele tinha não apenas impresso um documento apócrifo. Apócrifo é um documento sem assinatura, não. O general Heleno tinha escrito à mão, de próprio punho, tudo ali, as provas do crime. Então a situação do Heleno piorou drasticamente depois da operação da Polícia Federal. A situação do Bolsonaro piorou muito com o que foi encontrado no gabinete dele. A situação do general Heleno ficou insustentável. A do Bolsonaro, eu vou falar, a desculpa lá do advogado do Bolsonaro, não quer dizer que ele não tenha confeccionado a minuta do golpe. Só quer dizer o seguinte, ó, estava no gabinete dele porque ele imprimiu essa minuta no final do ano passado, quando veio a imprensa ali. Porém, a gente sabe por mensagens do tenente coronel Cid que o Bolsonaro confeccionou a minuta do golpe. Eu mostrei aqui, anteontem, eu mostrei. Você viu aqui o tenente coronel Cid falando com o Ailton, que era um outro bolsonarista, dizendo, ó, o Bolsonaro hoje ele estava enxugando o decreto. Ele estava tirando e deixando só os pontos principais no decreto. Aquilo foi em dezembro. Em dezembro não, 30 de novembro de 2022. Ou seja, ele estava confeccionando o decreto do golpe. Ele só tem desculpa para ter isso imprimido no exato momento. Só isso. De resto, não. O Helena não tem desculpa de nada. A perícia vai provar que é a letra dele. Se não for a letra dele, é de outra pessoa, mas estava na casa dele. Você vê, ele por ser general, ele imaginou que a polícia jamais entraria na casa dele. Ele deve ter imaginado que a casa dele era um banque. Esse é o nível de burrice das pessoas aí, dos bolsonaristas. E aí, piorou drasticamente a situação dele. O Bolsonaro está apavorado. Ele está recluso lá. Ele está apavorado. Os advogados falaram para o Bolsonaro e para Brasília. Falaram, Bolsonaro, você tem que estar em Brasília. Você tem que estar em Brasília. Você tem que articular pessoalmente aí com as pessoas. Porém, o Bolsonaro está com um problemão. Ele está proibido pelo Alexandre de Moraes de entrar em contato com qualquer um dos investigados. O que faz com que o Bolsonaro... Mesmo indiretamente, nem por meio de advogados. Se ficar provado... E aí eles não sabem se tem sigilos telemáticos, telefônicos já quebrados. E a Polícia Federal fica sabendo na mesma hora. Se ficar provado que o Bolsonaro tentou contactar... Qualquer um dos investigados. Que a gente já sabe que são investigados no momento. O Bolsonaro vai preso na hora. E o investigado, se tiver respondido ao contato, também vai preso. Então, dependendo de como foi o contato. Então, a situação do Bolsonaro é dramática. Por não poder entrar em contato com os investigados. O Bolsonaro está recluso. Os advogados querem que ele vá para Brasília. Mas vai lá fazer o quê? Você não pode falar com ninguém. Quase os parlamentares são todos investigados. A Carla Zambella é investigada. O líder do governo, que é o Carlos Jorginho, é investigado. Aí tem vários que a gente já sabe que são investigados. O Braga Neto é. O Heleno é. Os outros todos aí são. Os ajudantes do Bolsonaro são. O principal ajudante do Bolsonaro é o Marcelo Câmara. Marcelo Câmara, ele era ajudante do Bolsonaro até dois dias atrás, quando foi preso. Para você ter ideia, quando o Bolsonaro foi para a Argentina na posse do Milley, ele avisou a STF um dia antes. Falou, ó, eu vou para a Argentina sem o passaporte, com RG, vou no dia tal, volto no dia tal. Exatamente para não correr o risco de ser preso na volta, por ter fugido, coisa assim. E aí ele falou, eu vou com o meu assessor, Marcelo Câmara. Vamos nós dois juntos. Marcelo Câmara que está preso. Foi preso essa semana. Então, veja, o Bolsonaro não pode falar com ninguém, nem os seus ex-assessores. Os que não estão presos ainda, sofreram operação da Polícia Federal. Foram 48 pessoas que sofreram operação nessa semana. Nenhum deles pode falar uns com os outros. Aí, veja só, o Bolsonaro está apavorado com o risco de delações. Por quê? Porque agora todo mundo percebeu que não vai ter anistia para general, não vai ter anistia para militar, não vai ter anistia... Ah, alguns pensavam, ah, eu vi muitos comentários sobre isso, eu até, eu vou falar, eu ficava com receio, mas eu acreditava piamente nas palavras do Alexandre de Moraes e, ó, o Alexandre não decepcionou a gente. Alguns diziam, Tiago, pode ser até que prenda esses generais à reserva, mas o da ativa, não vão, não. Não vão, não. Pode ser até que condene os generais à reserva, mas presos não serão. Vai ser alguma medida paliativa, uma coisa assim, não vai acontecer nada. Os da ativa, nem isso. Vamos pegar só aí alguns principais, jogar aí aos leões, a opinião pública vai ficar feliz e pronto. Vai ficar muita gente aí que cometeu o crime e vai ficar impune. Agora, até o lado da extrema-direita percebeu. Olha o Heleno. O Heleno tinha as provas todas na casa dele. Percebeu o Heleno. Ih, deu ruim. Será preso. Os generais da ativa também foram alvos da Polícia Federal. O Múcio e o atual chefe do exército falaram, olha, antes de serem militares, eles são cidadãos. Se como cidadãos eles cometeram crimes, nós, das Forças Armadas, não podemos fazer nada por eles. Ou seja, tchau. Tem uma coisa que pouca gente está falando que é o seguinte, você tem mensagens do Braga Neto em que ele está incitando coronéis à insubordinação contra generais. Isso é gravíssimo, gravíssimo. Para quem não sabe sobre a estrutura militar, o general, o general de divisão, ou outros generais aí, vai subindo as estrelas, vai subindo. O general, ele só fica atrás de uma mesa no ar-condicionado. Quem fica nas tropas, se tiver guerra, quem vai ficar lá no meio da lama, no meio da floresta, lá no meio dos exércitos, seja lá onde for, com os soldados, é o coronel. Quem tem comando das tropas é o coronel. E aí, se o coronel, que está todos os dias com as tropas, chega e fala, ó, o general deu a ordem de fazer tal coisa. Não. Vamos lá e vamos fazer, ó. Vamos prender o Alexandre de Moraes. É agora, vamos lá. E fala, e se insubordina o general, e tem golpe, o que acontece? O general vai preso depois. Porque imagina, o Bolsonaro conseguiu, teve o golpe. Aqueles dez generais que foram contra, você acha que os bolsonaristas vão perdoá-los? Ou você acha que os coronéis vão engolir esses generais para que esses coronéis sejam promovidos a generais e só tenha generais bolsonaristas e os que eram contra o golpe sejam presos, sejam tornados de exemplo para que ninguém jamais se atente contra eles. É só você perceber aí qualquer golpe de Estado, ditadura que já começou no mundo inteiro. A praxe. É tudo de praxe. É a mesma. É praticamente um rito que acontece. Prender quem foi contra é parte do rito. Então, imagina esses generais que não queriam golpe de Estado. Muitos eram bolsonaristas, hein? Alguns devem ser até hoje. Esse pessoal pensando, pô, eu seria preso. O Braga Neto aqui, meu colega, estava falando para dar uma coisa que eu seria preso. Então é gravíssimo o que acontece. Então o Bolsonaro está apavorado agora com delações. Por quê? Porque todo mundo percebeu. Seremos presos. Enquanto todo mundo achava, não vai chegar em mim, não vai chegar em mim nunca, não vai chegar em mim nunca, a chance de um sair apontando o dedo para o outro era menor. O Heleno já tinha avisado que ia delatar o Bolsonaro no caso da Bin, porque o Bolsonaro foi quem deu tiro no pé e falou via imprensa que a culpa era toda do general Heleno. Então o Heleno falou, não, eu vou para cima do Bolsonaro. Agora, inúmeras pessoas, 48 pelo menos, sofreram aí nessa semana essa operação. Cinco estão presas. Os quatro que tinham mandado e o Valdemar. O Valdemar da Costa Neto continua preso, viu? Eu vi muita gente falando, ah, não vai ficar muito tempo preso. É crime inafiançável. Foi preso em flagrante com arma ilegal. Fora a pepita de ouro que tinha com ele. Ele é sócio de um garimpeiro e a polícia já sabe que é ouro de garimpe ilegal. Tem dois crimes inafiançáveis com o Valdemar da Costa Neto aí. Ferrou pra ele. Que bom. Adiantou a prisão do Valdemar e muito... Olha, o Valdemar ia ser preso daqui meses. Meses. Adiantou muito. Todo o plano aí dele eleger 1.500 prefeitos... Como é que ele vai eleger prefeitos se ele não pode entrar em contato com o Bolsonaro? Como é que ele vai articular aí a eleição? Como destruir a esquerda? Deu ruim. Pois bem. Aí o que acontece? Você tem cinco aí que já estão presos e podem delatar. O Felipe Martins sabe de tudo. O Felipe Martins é apontado aí como o cara que ajudou a redigir o decreto do golpe. Junto com o Bolsonaro. Além desses, tem outros aí que a qualquer momento podem... Seu advogado... Seus advogados podem chegar na Polícia Federal e falar... Ô, delação. Não quero ser preso. Porque tem gente que espera ser preso, vive todo aquele inferno, fica um mês, dois meses, seis meses preso e aí chega e fala... Não, eu quero delatar. Alguns chegam tarde demais. E aí a delação não é útil. E aí não dá mais pra delatar e vão ficar anos presos. Outros podem chegar agora e é esse o temor do Bolsonaro que ele perde noites de sono. Eu mostrei aqui outro dia ele mostrando vídeo aí religioso. Falando... Ai, Jesus, me acalme nessa noite. Faça com que meus medos vão embora. Afaste todo o mal de mim nesta noite escura. Pois bem. O Bolsonaro posta isso que não tá dormindo. Ele tá mostrando que ele tá cheio de medo nesta noite escura. E seguiremos aqui na luta. Eu peço a sua inscrição no canal.